Olá pessoal, tudo bem? Hoje quero fazer uma receita bem eficaz para você, como sempre nós temos feito receita muito boa para o nosso canal, para apresentar ao nosso público, que vem facilitar a sua vida. E essa é mais uma de nossas receitas. No início do nosso canal nós fizemos um sabão, eu criei um sabão líquido e muitas pessoas postaram ele para lavar roupa do bebê. E esta é a segunda versão do sabão líquido para lavar roupas de bebê. Nós iremos utilizar ele com um detergente para luças de coco glicerinado. Ótimo esse sabão, você procure se ele é glicerinado, se ele é bem concentrado para fazer, para ajudar no seu dia a dia. Você sabe que o sabão líquido para roupa de bebê, ele é bastante caro e assim vai se tornar mais em conta para você, esse sabão. Quando eu fiz com sabão de barras, algumas pessoas não acertaram fazer, mas esse não tem nenhum segredo. Então, uma garrafa dessa de 500ml de sabão de coco, é bom que seja sabão de coco glicerinado. Duas colheres de sopa de borax. Borax é este produto aqui, vou deixar o link aonde vem de borax. Ele é bom que ele não penetra na pele, a pele da gente não suga ele, então se ficar algum resíduo nas roupas do neném, não vai fazer nenhum mal para a pele da criança. E ele também é um bactericida, ele é um antimofo e ele também é ótimo. Como também nós temos aqui, duas colheres de bicarbonato de sódio, que é eficaz também para limpeza, ajuda a alvejar o borax também, e tem um efeito semelhante, muito bom. Nós recomendamos muito bem esse sabão para roupa de bebê. Três colheres de sopa de amaciante, de preferência concentrado, estar aqui. Água, nós estaremos utilizando aqui 700ml de água. De primeiro passo, nós colocamos aqui cerca de 500ml de água dentro dessa vasilha e vamos colocar o nosso detergente aqui. Primeiro vamos colocar o amaciante. Vamos dissolver ele aqui na água. mexendo. E vamos então colocando aqui o detergente de coco. Ele é ótimo, vai lavar as suas roupas e é antifungos esses materiais aqui, o borax, o bicarbonato e sódio. Nessa partezinha que ficou aqui de água, 200ml de água, nós estaremos aqui dissolvendo enquanto colocamos aqui o nosso detergente. Fica ótimo, fica ótimo e é bem econômico. Todos podem fazer esse sabão para lavar roupas. Aqui nós vamos dissolvendo, pessoal, o borax e o bicarbonato e sódio. Eu compro pela internet o borax. Vou deixar o link para você. No mercado o link também tem. Onde você achar mais em conta, você compra, porque é muito bom para a limpeza. Vamos dissolver bem. Se ele estiver bem resistente a dissolver, pessoal, você dissolve em uma água morna. E agora aqui nós vamos colocar nessa mistura aqui. Vamos misturar. Está bem grosso ainda, né? Então vou acrescentar aqui mais um copo de água, 200ml de água. Vou colocar aqui mais 200ml de água para ajudar a dissolver o bicarbonato. Então, pessoal, vamos colocar aqui mais 200ml de água para dissolver. Ficou bem grosso, aqui é a consistência dele. E esse salzinho que sobrou aqui, você pode descartar. Ficou um pouquinho sem dissolver, você pode descartar ele, porque aqui já deu efeito, está espumando bastante, está grossinho o nosso sabão. Pessoal, olha aqui a consistência que ficou. Ficou bem grossinho. E ele deu aqui um rendimento de... Vamos ver quanto aqui. 1,5 litro de produto, pessoal. E bem grosso, ó. Vamos testar aqui. Um pouquinho para ver. Vamos ver se espumou. Ó, pessoal, o quanto de espuma que dá. Ele é ótimo. Ao tanto de espuma, você pode terminar de fazer e usar o sabão líquido para a roupa de bebês. Você que gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. E até o nosso próximo vídeo no canal Eliseu Arte e Criação. Compartilhe as nossas receitas. É bem fácil e econômico. Você pode fazer na sua casa. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo do canal.